Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer e na netstorage.ti.com.br E aí, vera 2, 2 de abril, eu tô saindo de casa pra comprar água. Ah, você não toma água da torneira? Eu tomo sim, tomava em Brasília, mas eu não tenho aquele filtro lá super caro aqui, então eu não tomo aqui, é muito ruim. A água daqui é muito ruim, cara, tem um gosto de metal, de ferro, sei lá, que que é isso, cara. Eu não tomo mesmo, mas... E eu chamava a empresa que entregava lá em casa, direto a água, só que fiz os cálculos, né? A água custa, agora no supermercado, vou ver quanto que custa, mais ou menos deve custar 5 e pouco. E na entrega em casa, ela vira 10, 12, com cartão, quando você paga por cartão, débito, crédito, não quer nem saber. E... Nossa, ninguém deixa passar. E... E quando você paga em dinheiro, custa 10 reais, então são 4 reais, né? 4 reais, duas vezes, então você consegue comprar uma água e sobram 2 reais. Vamos lá, galera. Saí da minha rua aí aqui, meio complicando, cara. Ninguém perdoa aqui. Eu sou pau no cu, né? Quando cheguei uma vez aqui, tava no meu direito, o cara me chama de pau no cu. Mas tudo bem. Então bora lá, comprar água, eu vou falar pra vocês quanto que tá o preço, mais ou menos, aqui. É bem do lado da minha casa aqui, mas pra quem não tem carro, aí fica complicado, né? Supermercado no aeroporto. Bom, já vamos aproveitar e eu vou levar vocês pra ver o... Pra ver o estádio aí, já que a gente tá saindo. Então bora lá, tem que ficar aqui perto. Hoje tá calor, hoje tá 30... São 30... O que é? 30 graus. Temperatura 30 graus. Aqui no meu bairro mesmo que... Que tem ressacada, o aeroporto fica lá atrás. A gente deixou lá atrás. Um dia a gente vai lá visitar, né? Um dia dos velhas aí. E a ressacada fica aqui. Fica aqui na frente, perto. Então tava falando de água... A água da torneira é muito ruim, cara. Na argênia a gente podia... Eu tomava da torneira, não tinha todos esses... Produtos químicos, cara. Que eles colocam... Não sei por que que eles colocam tanto produto químico. É filtrado? Não sei como funciona aqui, cara. Se é reusada aí... Do banheiro que vai e volta pra lá... Sei lá, velho. Mas na argênia não tem retorno. Não volta a água, não volta. Ela é filtrada, tudo isso, cara. Mas... Acho que vai pro mar, não sei. Não sei pra onde que vai. Mas não volta. Nunca volta pra torneira. Nunca. Acho que coisa de religião, coisa de tradição. Sei lá, velho. Eu não me pergunto essas coisas. Eu não me perguntava essas coisas porque vivia lá, né? Vem. Peraí que vamos arrumar. Vem. Vamos lá. Que eu não tenho como fixar a câmera. Bom, a gente tá chegando na ressacada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui está. Ressacada, estádio do Havaí. Bandeira ali. Enfim. Peraí, deixa eu dar uma parada aqui. Ó, estamos na frente do estádio aqui. Ó. Aqui o portão 2. Deixa eu puxar o carro. Portão 2. E aqui a Vair Store. Não sei se pode filmar, mas eu vou... Vou lá, vou lá. Vou lá pra perguntar. Ó a pergunta se eu posso filmar. Ah, vou filmar aqui por fora mesmo, galera. Ó. O que é o portão 1? O portão 1 tá aqui. É que é o estádio, galera. Eu nunca vim fazer ver jogo. Porque eu não sou muito fã de futebol. Mas eu agora, pelo menos, acho que eu vou... Eu vou... Vou ter que vir pra cá, né? Primeira vez. Então tá. Falando em futebol, galera. Por que que eu não gosto de futebol? Não é que eu não gosto. Eu não sou fã só disso, cara. Eu gosto... Jogar futebol no Playstation, essas coisas. Mas eu acho que é mais questão de... Meu pai não gostar. Não ser fã de futebol. Aí eu nunca... Ele nunca me... Aqui é Fair Play, uma escola. Uma escola de futebol aqui. Ou vai... Ou não. É, acho que é, cara. Fair Play é a escola. Deixa eu ir falar. Eu não quero a escola. Não sei. Fair Play que se chama. Tá, aqui... Aqui é a Agência dos Correios. A... Centro de Distribuição. Aqui, ó. Os Correios. Vocês podem ver lá no fundo aí, a bandeira do... Do Havaí. Aqui é a Agência dos Correios, ó. Um monte de carro. CEDEX, essas coisas. E bora comprar a nossa água aí. Era pra sair e pegar uma água. A gente deu uma volta aqui. Mas e o vento vai ser assim, galera? Quando tiver que sair, eu vou sair e... pra vocês juntos. Vem comigo. E... Quando não tiver nada pra... Vai ficar... Vai ser em casa mesmo. Beleza? Se a galera... Pode achar que vai ser... Todo dia uma saída, assim... É... É difícil. É... Mês passado, deu problema no meu carro. É um problema antigo. Quando eu comprei ele... Ele tava com problema de vazamento na bomba de água. Não, que na verdade... Acho que foi trocada a bomba... Bomba de água dele. E... Virou o que o mecânico me falou. Quando você troca a bomba de água, você tem que trocar a correia junto. Aí eles não trocavam... Trocaram a correia. Só trocaram a bomba. Aí isso... Isso gerou... Um problema... Que já aconteceu comigo em Brasília. Que é a... A correia sair do lugar. Fica fazendo barulho esquisito. E... É o que aconteceu aqui de novo. Só que o cara... O mecânico fica bem aqui. É... O mecânico trabalhava na Citroën. Então... No dia que eu levei pra perguntar sobre algumas coisas aí... Trocar... Trocar áudio, na verdade. Filtros. Eu perguntei... Tinha um... Vazamentozinho. Ai, meu Deus. Ah, sem produção fica difícil, né, galera? Aí perguntei... Perguntei... Sobre o problema da água. Ele falou, ó... Um dia ela vai... Você vai colocar água de cima e vai sair de baixo. É isso que aconteceu. Não demorou nem... Nem duas semanas, galera. Parece que... É profeta, cara. Eu sabia o que ia acontecer. Quando eu chego no mercado, não posso esquecer e passar direto, cara. E aqui... E aqui... O mercado gosta. Deixa eu sair... Pode vir, cara. Meu Deus, o que esse maluco tá me fazendo, velho? Merda, viu? Não me deixou entrar? Não entrou... Vou ter que dar a volta. O que ele tava falando mesmo? Esse negócio da câmera se mexendo eu não vou ter que dar um jeito, hein? Mas, hein, é? Oh, galera! Não dá que fica... Saindo do lugar. Tá no meio do painel... Do carro. Vocês vão cair de novo. Quer ver? Bora. Por causa do clavaca. O cara não entrou. Ficou dando ré lá. Acho que ia sair. Ele não saiu. E não entrou. Juro. Ele não estacionou aí. Que... Que... Merda, é ver? Vamos lá. Olha lá! Ainda foi ali. Nossa senhora! Agora ele tá estacionado aqui, ó. Falou, falou. Falou, galera. Falou. Somente pra cliente. O meu problema é que não carrega um negócio pesado, né? Bom, vou lá comprar, galera. Aí eu já volto. Sabe o que eu tava pensando? Eu já peguei a água e... Foi seis reais, tá? Aquele cinco, noventa e nove. Vou enganar. Vai, maluco! O que que foi? Tá buzinando? Eu tava pensando em fazer, tipo... É... A primeira parte é assim, vídeo normal. Quando for sair, né? É a segunda parte. Eu vou pegar alguns... Algumas perguntas aí nos vídeos. Eu vou respondendo aí. É a hashtag... Sam responde. Então, hoje eu vou pegar daquele vídeo que eu fiz. Primeiro o Sam responde. E responder algumas perguntas. Então... Chegando em casa aí... Ai, fica buzinho. Chegando em casa... Eu já gravo. Beleza? Então, a gente se vê lá. Espero que vocês tenham gostado da voltinha aqui no bairro. Falou! Cheguei! E... O seguinte... Vou pegar algumas perguntas que foram... Umas perguntas que eu gostei lá no último vídeo. Sam responde. E vou tentar responder diretamente. Beleza? A Larissa Faria perguntou. Quais são os seus hobbies além de jogar videogame? Larissa... Para a verdade... Esses anos eu foquei muito no canal. Então... Eu não tive tempo... De ter outra coisa além de jogar videogame. Meus hobbies eram... Sei lá. Sei lá. Eu não tenho... Videogame só. Próxima pergunta. Mateus CC. Sam responde. Vai continuar a série de Dying Light as missões secundárias? Eu queria. Eu queria porque eu gostei muito do jogo. Mas... É igual eu sempre falo. Se o jogo perder, força no canal. Vai ter que sair. E isso que aconteceu com o Dying Light. Então... Mesmo eu postando, a galera não vai assistir. Eu fico triste por isso. É... Mas... Né? Para não ficar triste, eu tiro a série do canal. Mesmo? Por que você... Esse aqui é o David Gamer. Então responde. Por que você não ensina a Frost a falar português? Aí... Magno Gamer respondeu. Mas o Frost já dá... Já faz algumas palavrinhas. E cara, bem difícil de ensinar. Isso exigiria meses. O Leonardo Caçaio respondeu. O Vodca fala PTBR e já morou em Curitiba. Sim. O Frost já morou em Curitiba. Morou dois anos. Só que ele não frequentou muito. Ele não saia muito de casa. Ele... Só aprendeu, assim, o português... Basicão. E... Ele fala. Ele fala sim. Mas a galera ficava trolando ele por causa do sotaque. E... Ele não... Não gostou. Ele não fala mais em português. De vez em quando ele fala. Então, mas... Mas como é meu irmão, eu jogo com ele. É... Mesmo em inglês, eu entendo ele. A gente... Quando a gente joga juntos, ele... A gente fala em árabe direto. Quando a gente não tá gravando, a gente vai falar direto em árabe. Beleza? Mas o Frost fala português. Não fala muito bem, mas ele fala português sim. Beleza? Quantas belezas eu falei? Eduardo, Bionic Gamer. Só responde. Só, cadê a série de minigames? Mesma coisa que eu falei sobre o Dying Light. E... Se sair, se eu parar de assistir, se eu não gostar, eu... Infelizmente, eu tenho que tirar. Spartan Gamer BR. Só responde. Sá, vai continuar as lives de Warface Smite ou só o gameplays? A minha internet tá muito tosca, cara. A minha internet da net... Antigamente direto da GBT era muito mais estável que da net. Na net eu fico streamando umas 30 minutos e já começo a dropar. Às vezes nem isso. Começar a dropar e cair. Travar completamente a internet. Não consigo. Tenho que desligar o PC, reiniciar o mod. Tudo um processo que me deixa meio estressado. Por isso que eu parei de fazer as lives. Mas eu vou continuar a fazer gameplays sim, cara. Se quiser jogar comigo, eu aviso também no Twitter e no Facebook. Quem quiser... Só avisa aí que eu... Bota aí no comentário. Eu quero jogar como você, Warface, que eu vou avisar. Mas tem que ser patente e experiente, tá? Não sou mais... A pergunta mais polêmica do canal. Vamos lá. Sabe por que você para de fazer vídeo com os arrombadaria? Era tão bom vocês fazendo vídeos juntos. Esse aqui é o Alex Bispo. Anderson. Por que parou de gravar com os arrombados? Aí é o Xavier. Por que não faz mais vídeos com os arrombados? Natalia Monteiro. Sabe por que não faz vídeos com excelência o Mike Yoshi Gamer? Mike UBR Devil. Sabe você... Cara, é muito legal. Mas você pode explicar... Tudo isso é... Esses aí são alguns que eu peguei, né? Todos perguntando sobre arrombadaria. Galera, é o seguinte. A arrombadaria nasceu antes de eu entrar nela. Beleza? Já tinha Mike, excelência e Yoshi. Aí... O excelência me convidou para entrar na série deles. Entrei na série deles. E... O meu canal existia bem antes da arrombadaria. Tá? É... Eles tiveram sorte de crescer com o GTA, essas coisas. E... É... Mas o meu canal existia antes. Então... Quando eu entrei... Eu fui convidado. Chegou um momento que entrei e... Aconteceu... É... Vamos dizer uma briga. Mas isso é briga, né? Briguinha. Briguinha aí. Entrei eu e excelência. Não deu certo em alguns pontos. Pontos de... É... Ele pegou uma... Um lado. Eu peguei o outro lado. A gente discordou. E ele acabou me tirando da série. E não era mais convidado. Beleza? Então... Volta para arrombadaria. Eu não vou voltar. É... Eu queria que essa resposta seja... Assim... A última que eu vou ter que fazer sobre arrombadaria. Arrombadaria. Eu não vou voltar. Beleza, galera? Então... Infelizmente... Assim que funciona é... Na vida, né? É... Tem coisas boas. Tem coisas ruins. E eu não sei. Quem acompanha meu canal já sabe. Faz tempo que... É assim que funciona. Eu sou um cara que... Gosta de falar... A verdade. Eu falo tudo diretamente pra vocês. E... Assim eu fui. E assim eu vou continuar. E nós. Beleza? Bom... Acabou o assunto arrombadaria. Nunca mais. Por favor. Beleza. Valeu. Eu não vou voltar. Então não adianta, galera. Não adianta. É... Era um assunto que eu queria já encerrar. Deixar encerrado no canal. Já faz quase um ano que saí da arrombadaria. Então... Já chegue. Por favor. Beleza? Isso aí, galera. Eu acho que... Hoje foi o V da número 2. Eu acho não. Eu sei que o V da número 2... Acho que... Já tá bom pra hoje, né? Se você gostou... E quer também deixar sua pergunta lá. Hashtag Sam Responde. Eu vou responder no próximo vídeo. Beleza? Só uns 5, 10 minutos aí. No final do vídeo. E vai ser sobre as respostas. O resto a gente vai conversando. E eu não sei. O que eu vou... Vou lá pra... Pras próximas... É... Próximos vídeos. É nóis. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço. E... Seja feliz. Don't stop the body rock. Transcrição e Legendas Pedro Negri